De volta com o nosso sensacional, chegou a hora do grande desafio do dia, gente! O Murray tá aqui com a gente, ele já pegou, carregou a gente numa caminhonete de 3,5 toneladas. Levantou as bolas. Levantou as bolas, só que agora, gente, ele vai carregar este ônibus aqui que pesa 11 toneladas, só que um detalhe, ele vai levar 60 pessoas da minha plateia aqui dentro deste ônibus, que vai dar mais ou menos, aproximadamente, 16 toneladas. Isso é incrível! Então vamos chamar então a nossa plateia, que venha a nossa plateia e entre dentro do ônibus! Cadê as caravanas? Cadê a nossa caravana? Vai entrar aí Franco da Rocha, Francisco Corado, Campinas, Las Vegas... Gente, será que o Murray vai conseguir? É 16 toneladas, gente! 16 toneladas é muita coisa! Eu tô impressionada com a sua coragem, Murray! É um desafio muito grande, hein, que você vai enfrentar! Depois eu vou fazer um desafio pra você também, tá? Ai, meu Deus, não vai pedir pra arrastar um pneu que eu não vou aguentar nada! Depois eu vou te fazer um desafio, sim! Cadê a nossa plateia, gente? Pode vir rapidinho! Uau! Olha quanta gente! Será que vai caber essas 60 pessoas aqui? É bastante gente, hein? Posso cobrar a passagem desse povo? Olha, R$3,50 cada um! R$3,50 a passagem de R$3,50! É bastante gente, hein? Vamos entrar aí todo mundo! Nossa, é impressionante isso, gente! Aqui no Sensacional! 16 toneladas! O Strongman vai carregar, hoje aqui no Sensacional, 16 toneladas! Eu tô começando a ficar assustado com tanto de gente aí! Não, é muita gente! Tá brotando gente aqui, minha gente! Tô começando a assustar já, hein? Olha quanta gente! Gente, olha isso! É muita gente! Como que pode um homem de 150 quilos... Levar o ônibus! Carregar o ônibus com esse peso todo? É bastante treino, tá? São anos de treino, eu tenho mais de duas décadas de treino. Agora eu tô preparado, eu tô pronto! Tá preparado, ó? As nossas bailarinas foram juntas também, olha aí só! Tem um blues aí! Bom, eu vou ficar aqui de fora pra narrar isso! Vamos começar então! Ele vai arrastar este ônibus aqui, minha gente! Com 16 toneladas! Isso é impressionante! Então bora começar! Vamos lá! Não vai puxar! Não vai! É um ônibus, Dani! É um ônibus! Claro que ele não vai puxar! Ele disse que não veio para competir, veio para dominar! É, eu acho que ele é forte, ele é forte, mas um ônibus lotado! O auditório todo lá dentro! Vamos afastar aqui! Uau! Nossa! Olha isso! Incrível! Gente, olha esse homem Brasil! Olha, é arrepiante! E ele conseguiu! O Muay conseguiu! 16 toneladas, gente! Isso é incrível! Eu que falo isso! Isso é incrível! Isso é incrível! Gente, você é muito forte, homem de Deus! O que você quer falar? Respira! Respira! E aí, qual que foi a sensação de carregar esse monte de gente? Esse ônibus? Respira e me fala, Muay! Enquanto isso, a gente conta a história, porque até respirar... É, é pesado! Bom, primeiro eu quero agradecer o esporte Strongman. Foi um esporte que eu trouxe para o Brasil fortemente. Hoje a gente tem esse esporte no evento do Arnold Schwarzenegger, que também tem edição brasileira. Quero agradecer a RedeTV, ao seu programa, pelo espaço cedido. É muito importante para o esporte, para poder divulgar e agradecer todos os meus patrocinadores. Quero vir aqui no seu programa, quebrar esse recorde mundial, tá? Puxar cinco ônibus. Então a gente vai começar gradativo. Hoje foi um. Depois vai ser dois. Eu quero dois, três, quatro e o recorde mundial. Esse é um amigo bom. É isso aí! Um amigo bom para quando o carro pica, ele empurra. Uau! Gente, isso foi demais. Eu quero agradecer a sua presença, a sua coragem, a sua determinação, seu foco, né? E eu fiquei muito feliz de você estar aqui hoje, mostrando para o Brasil inteiro que tudo é possível, só basta acreditar, não é? Quero agradecer toda a minha plateia maravilhosa aqui, ó. Que contribuiu. Todo mundo entrou aqui, ó. Gente, olha, muito obrigada pelo carinho. E semana que vem a gente está de volta. E lembrando, ó, que vai, ó, você falou, não vai arregar não, hein? Vou te cobrar, hein? Não, não, eu cumpri. E vou pedir mais uma coisa para você, Dani. Oi, o quê? Manda um abraço para o pessoal da minha cidade, Peruíbe, da Baixada, porque vai estar todo mundo sintonizado no seu programa. É isso aí, um beijão para vocês, gente. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. E semana que vem a gente está de volta aqui no Sensacional. Valeu! Tchau, pessoal! Uau! Eu não vim para competir, eu vim para dominar, Strongman, raça forte, como raio. Eu não vim para competir, eu vim para... Eu vim para competir, eu vim para competir.